Agora vamos para outro caso. As bicicletas viraram alvo dos criminosos aqui em São Paulo. Na ciclovia da Radial Leste, alguns pontos se tornaram áreas de risco para assaltos. Os próprios ciclistas, cansados de serem vítimas dos criminosos, espalharam placas para alertar sobre o perigo. Os ciclistas de São Paulo pedem socorro. Pelo menos quatro trechos das ciclofaixas da Zona Leste são pontos certos de assaltos. Aqui estou próximo do metrô Carrão, onde o pessoal costuma assaltar. Olha isso. Aqui é o ponto crítico, porque à noite aqui não tem iluminação, não tem segurança. Aqui é onde deveria haver um bicicletário. Tem um bicicletário, mas não se usa. E atrás dessas pilastras aqui é onde o pessoal fica escondido para nos atacar. Estes vídeos foram feitos pelos próprios ciclistas. Aqui nesse ponto onde eu estou, aqui nesse poste, foi onde eu fui abordado. Me levaram a bicicleta há dois meses, fui abordado com uma faca. Marco Antônio fez as narrações. Ele conseguiu comprar outra bicicleta, mas agora só pedala em grupo. Pensando na vida que é mais importante, porque bicicleta você consegue outra, né? Como alguns amigos me ajudaram, eu consegui outra. Mas esse dia eu confesso que bateu um certo pavor, né? Tanto é que agora que eu estou voltando a pedalar com mais frequência, porque fiquei traumatizado também nesse dia, né? Jonas foi roubado e ameaçado com uma arma há 15 dias. Ele estava uns três metros à minha frente, o meu amigo, já pararam, já se jogaram na frente dele, três indivíduos armados, com revólver, né? Ele já parou, não teve o que fazer. Aí um deles já foram lá, já pegaram a bicicleta deles, outros já viram na minha direção, já pegaram a minha bicicleta, pegaram a minha pochete onde eu levo o celular e alguns documentos, né? Renato chegou a levar duas facadas na tentativa de assalto. Eu não reagi, mas ele achou que eu fosse um policial militar, que eu fosse atacar ele pelas costas. E por conta disso, ele me deu vários golpes na cabeça e um acertou a minha orelha, né? Que eu cheguei com a orelha esquerda pendurada no hospital e outra na minha barriga. Alciades também foi agredido. Três de uma vez. Me agrediram e me chutaram e levaram minha bike embora. Todos eles usam a ciclofaixa da Radial Leste. São cerca de 12 quilômetros que ligam Itaquera ao Tatuapé. Os ciclistas colocaram até uma faixa, alertando para a violência no local. É a partir daqui que começa o trecho mais perigoso da ciclovia. São pelo menos 6 quilômetros em que os ciclistas ficam espremidos, não tem para onde fugir vulneráveis. Nesse trecho, eles ficam entre o muro da linha do metrô e essa elevação da Avenida Radial Leste. Nós estamos na Vila Matilde, onde há o primeiro paredão que isola os ciclistas. O próximo ponto de risco fica perto do metropenha, embaixo da alça de acesso do viaduto Aricanduva. No carrão, o perigo está no trecho sobre o viaduto Antônio de Barros. Outro local crítico é no Tatuapé, em cima da alça de acesso para a Avenida Salim Faramaluf. Mais de 500 quilômetros de ciclorotas foram implantados na cidade de São Paulo desde 2014. Mas segundo os próprios usuários, tanta violência é resultado do abandono destas vias. Pelo trajeto, a falta de iluminação, pintura gasta, muitos buracos, mato alto e lixo. É importante que a gente faça, quando tem esses assaltos, esses casos de violência, a gente faça o BO. Nosso protesto é principalmente por isso, porque se não faz o BO, a polícia não tem a estatística para manter o policiamento aqui. Apesar do perigo, todos aqui querem continuar pedalando. Segundo eles, os benefícios do esporte ainda valem a pena. Eu tive um sério problema de saúde. Passei por algumas cirurgias, câncer e hoje eu tenho isso daqui para manter a minha saúde. A saúde é uma qualidade de vida que você não tem nem ideia. Amigos meus que têm problema de pressão, não tem mais colesterol, diabetes. Mas o trauma a gente fica, viu? E a gente cobrou uma resposta da Secretaria de Segurança que disse que usa os dados dos roubos mostrados na reportagem para distribuir melhor o policiamento nas ciclovias. E que mantém também no seu site uma página para que quem compra uma bike usada, saber se ela é produto de crime através do número da série. Obrigado. Obrigado.